Olá pessoal, estamos aqui na feira de ouvintes e caprins de Águas Belas, Pernambuco Se gostar do vídeo, compartilhe, deixe o seu joinha E vamos ver aqui o preço dos animais Bom dia, Uraco Bom dia, meu Como é que você tá? E a feira, boa? Boa, boa Graças a Deus, né? Boa, graças a Deus Dá pra dar um pouquinho pra escapar, né? E aqui aconteceu um negocinho diferente, não foi? 3 Marranzinha Marranzinha, para e o quantos? 4 Para ovelha é uma coisa bem rara, né? Geralmente é cabra que faz isso Ovelha é 1, 2, 1, 2, né? É que foi logo 4 Marranzinha, primeira cria Primeira cria Já botou foto, tu foi? Já ficou já Mas tu tá ajudando no leito É tu dela? Tu tá ajudando na mamadeira, né? Tô ajudando na mamadeira É porque dois peitos para criar 4 fica difícil, né? Quanto um dia, dois vezes dá logo Oi, Uraque, quanto é essa ovelha? 800 conto 800 conto 805 bichos É, 4 filhotes É ovelha, né? 800 conto, barato que só banalha em feira Primeira cria, né? Quero não, vim, cara Uraque, passa o contato aí, por favor É, o contato é 87-DDD-999-66-0292 Com a coisa, eu só entrei e contato aí que toma aí Na hora, pra comprar uma boiada fechada lá Fechada, uma boiada fechada Baratinha, 800 conto Valeu, Uraque, boa feira Fica com Deus Valeu, obrigado Um abraço Bom dia, Dione Bom dia Muito bom Muito bom Como é que tá a feira hoje, Dione? Ah, meio assim, né? Meio fraco, né? É E essas ovelhas, tá a compra? Tudo preço 350, 400 Tem pra cá, essas coisinhas A partir de 350 É Tão prêmios já, né? Tão, tem de onde que tá E esse porra que tá, Cláudia? 300 400 Ô, Dione, essa parida 400 Ô, Dione, esse é aqui do lado de São Teu também, não? É, não Não? Valeu, Dione, obrigado Tudo bom Tá na luta, né? E a borregada aqui, tá a comida? Varia de preço Essa fêmezinha aqui, tá quanto? Eu paguei 350, né? 350 e tá vendendo ela pro quanto? Ah, eu recomendo E os borreguinhos? Os borreguinhos, isso aqui foi 400 400 Aquela ali, 280 280 é essa E essa grande aqui? É o grande aqui do quanto? 350 350 Carneiro, paguei quantos quilos? 18 a 20 18 a 20, né? Essa é branquinha arrumada, né? É Os clientes ali que só gostam de coisa boa Tem de botar coisa boa pra elas Obrigado, amigo Abraço Tá na chamada 9, 4, 4 33, 62 87, né, Léo? É, 87 Léo, LM Criações Como? LM Criações LM Criações É Ligou Ligou, chegou Carneiro, ovelha Bode, também temos Só recomendar Na hora Muito obrigado, amigo Valeu, um abraço Bom dia, Paulo Tudo bom? Tudo bom O que é que tá achando da feira hoje, Paulo? A feira tá fraca Tá fraca, é? Trouxe quantas criações hoje? Puxou os 8 aqui, não vendei não A gente tá colado E o preço dessa borregadazinha aqui? A borregada tá vendendo R$ 1.700 O moi Líri 7, 7 7, né, Paulo? É É 8 8 É É É É É É tudo morto, né? Patata, vamos tracar os borregos, patata Valeu, chefia, obrigado Aqui as ovelhas R$ 470 São R$ 2, R$ 4, R$ 6, R$ 7, né? Os caras vêm pro rosto Esse até É É É É É Tem alguma praia aqui, não? Tem 7 hílios Faz quantos quilos uma ovelha dessa? Acho que 25 25, bom Bom dia, Manoel Bom dia Tudo bom? Aí como tá essas cabritas? Quanto preço, né? A partir de quanto? A partir de 250 Então a partir de 250 São 4 É Tudo fêmea Tudo fêmea Tem alguma praia, não? Tem 3 3 prême É a sana, né? É, mistiça Mistiça de sana É Valeu, chefia, obrigado Valeu Boa feira Obrigado Fica com Deus Amém Tudo bom? Eduardo já ganhou muito dinheiro aqui Tá na folga aqui, ó Na sombra do carro aqui Chocado Quanto tá azuleiro, Eduardo? Essa azuleira é 800 800 As duas estão pra aí, não? Estão não Estão não O Eduardo e os cabritinhos aqui É o casal, né? Não, dois, irmão Casal Quanto tá o casalzinho aqui? 500 reais 500 conto? Tem um preço de vender Tem um preço Tem um choro ainda, é? Tem Porque aqui é bom de vender Criação aqui em Aguas Belas Valeu, Eduardo, obrigado Um abraço Fica com Deus Fica com Deus Eu também Aleluia Luciano Como é que você tá? Tá verde aí E essa cabra, tá quanto por cima? 370 370 Tá, tá a preenha ou não? Tá a preenha ou não? Tá a preenha ou não? Tá Valeu, chefia Obrigado Bom dia, Pedro Vicente Pedro Vicente, bom dia Primeira de luxo É aqui na cidade de Aguas Belas Vendendo rio Vendendo, comprando Ajeitando aí Ganhando um troco, né? É Ganhando um troco É mau açúcar Dos meninos Quanto é essa borreguinha aqui? A borreguinha vai vender Com 300 conto 300 conto? Com 300 conto Um borreguinho Uma borreguinha 2 borreguinhas A ovelha e uma borreguinha É, a ovelha e a borreguinha Pra vender 300 reais 300 reais Pra vender, pra vender 300 reais Valeu, chefia Fica com Deus Um abraço Tudo no reino Tá bom? Essa é boa, tá o ouro Tudo bom? Como é que tá a feira hoje, Elayne? Tá boa, né? Graças a Deus, né? E esse sandezinho aqui? Tá com... 600 600 Dois machinhas Dois machinhas aqui Um casal Um casal Um casal Um casal Cadê? Cadê dó de vó? Dó de vó tá lá no Corral do Gado E a cabra aqui tá com 4? Já vendeu com 4? 600 600 Sempre tem bote pra vender, não? Não, é de casa mesmo É de casa Só vem uma vez ou outra, né? É, de vez em quando Valeu, obrigado Boa feira Fica com Deus Bom dia, seu Antônio É o Antônio Augusto, né? É Mas como tá as suas ovelhas aqui Seus burregos? 200 Quanto? 300 400 250 O menor é 250, hein? É E o maior? 400 400 E o do canto de lá é quanto esse aqui? 350 350, né? Valeu, chefe Obrigado Então, pessoal Estamos chegando ao final de mais um vídeo Aqui na feira de ouvintes e caprinhos de Águas Belas Pernambuco Se gostou do vídeo, compartilhe Se inscreva no canal Deixe seu joinha Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo, se Deus quiser E até o próximo vídeo, se inscreva no canal Tchau E aí 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 E aí